Hoje tem feira e na nossa feira tem o churrasco grego, tem a linguiça de Dumont, tem a barraca de Dumont. A Carla fala aqui comigo. Carla, obrigado por atender a gente. Nos fale o que é a barraca de Dumont, o que atende e por que linguiça de Dumont. A gente trabalha com linguiça de Dumont, que meu cunhado é de lá. A gente abriu a barraquinha aqui na feira, que foi um grande sucesso, ajudou bastante a gente. A gente trabalha com pão de linguiça e com churrasco grego também. E a gente também trabalha com linguiça para o pessoal levar para casa, para poder estar levando também. E a gente também trabalha por encomenda todas as segundas-feiras, quando o pessoal faz pedido, a gente trabalha por encomenda também. Bom, o pessoal pode fazer o pedido, tem o drive-thru que vocês vão e levam. Beleza. Quais as feiras que vocês participam? A gente participa da feira, de terça às terça-feiras, né? A gente participa de quarta em Pontal, na de quinta no Alto do Ginásio. De sexta estamos em Cruz das Posses e agora vai inaugurar uma feira agora, mês que vem, em setembro. Ali no Jardim Santa Marta, né? Santa Rosa, para aqueles lados, nos santas lá. E vai ser todas as sextas-feiras, né? Nós vamos estar fazendo as duas feiras. E estamos aí na luta, né? Na batalha. A Carla agora vai convidar você para vir aqui para a barraca. Vem para cá, para a barraca. Vem para a feira, vem para a barraca de Dumont. Vem para a nossa linguiça. Vem para cá. E você pode pedir, o telefone está aí na tela. Você pode pedir na barraca de Dumont.